Escanteio Verdão, daí saiu o gol ao Viverde. Rafael Veiga colocado pra bater lá pela ponta direita, vem Palmeiras no ataque 1 a 0 para o verde. 18 minutos do primeiro tempo em Baromelí. Rafael Veiga na bola, perna esquerda, levantou, fechado na grande área. Pro gol! Do Palmeiras! Do Palmeiras! Rony! Rony! Nem é tão grande assim, mas sobe bem, desfia, mete no fundo do gol! Rony sobe no meio do apontuado de jogadores, dá uma casquinha, tira do goleiro, vai passar direita do goleiro e vai pro fundo do gol, balança a rede no timão. Rony! Rony, camisa número 10, bola na rede! Bola na rede! Na marca de 18 minutos 19, agora do primeiro tempo, o segundo gol do Palmeiras, o segundo gol de cabeça, o segundo de um escanteio da direita, que o Veiga bate! Agora no placar da CBN! Palmeiras! Gustavo Gomes e Rony, Palmeiras 2! Corinthians! Corinthians 0! O detalhe, Bruno... O detalhe que é o replay do primeiro gol, né Oscar? O Veiga cobrando o escanteio na ponta direita. Onde é oentininho para o alfeito, né Oscar?